E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Sábio Motofrog e hoje ó, é, tô fazendo besteira. Já se inscreve no canal, deixa o likezão que hoje eu acho que vai dar errado. A missão, vou ter que levar a TV pra assistência. Dei um B.O. aqui e eu tenho que levar lá o mais rápido possível pra trocar. Antes do prazo vencer pra não ter que mandar pra São Paulo. Então eu mando lá, já levo e já trago a outra. Pois é, só Deus sabe como é que tá segurando. Só Deus sabe não, o painco tá segurando, porque se soltar a caixa vira. Mano, é muito pesado e olha a invenção. Eu não sei se vai dar certo não, velho. Eu acho que vai dar errado. Olha o tamanho disso na moto. Meu irmão, vai dar muito errado isso. Mas vamos lá, eu vou gravando pra vocês, pelo menos até onde der. Até onde ela, se não cair, destruir o resto, né? Irmão, olha o tamanho disso na moto. E aí, comenta aí, vai dar certo ou vai dar errado esse negócio? Já deixa o likezão, se inscreve aí e vamos embora. Vamos lá pra moto. Aí vocês me perguntam, sabe? O que foi que houve que tu tá aparecendo? Novamente, mostrando a tela do computador. É, pois é. Deu problema no áudio da GoPro. Dá ódio quando isso acontece. Por isso que eu peço, velho, o apoio aí e a ajuda de vocês. Dando likezão nesse vídeo, comentando aí, fazendo esse vídeo andar, beleza? E não vou perder o vídeo, claro. Meu irmão, deu maior trabalho pra fazer esse vídeo. Pra perder? Vou não. Então, eu vou contar pra vocês como é que foi, né? Vou mostrar aqui, ó, nos vídeos, como é que foi essa trajetória aí até... Até perto da assistência, na verdade, pra levar a TV, tá? Já vou dizendo a vocês, ó. A gente virou notícia, tá? É, esse Instagram, Mofi Corrê, é um dos maiores jornalistas daqui da cidade. Então, mas eu vou mostrar pra vocês esse direitinho lá na frente, tá? Os vídeos que a galera gravou. Muita gente gravou eu andando na rua com a TV. E foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado. Mas também foi muito tenso. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Desses quatro vídeos aqui, o que foi que aconteceu. Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui minha cabeça. Pra não ficar tão, tão grande. Tela cheia aqui no vídeo. Opa, aqui não. Ok. Vamos lá. Nem adianta aqui o áudio. Vocês vão ver. Aqui não, pera aí. O áudio aqui tá ligado, ó. Vocês vão ver. Mas, ó, nada de som saindo. Então, perdi o áudio, né? Resumindo. E aqui eu tô saindo de casa. Mano. Vocês estão vendo aí a garagem da minha casa, né? De uma ponta a outra aqui. Eu não conseguia passar com ela direito. É a continha certa aí da minha garagem, ó. Foi muito doido, mano. Foi muito doido. E aqui, mais ou menos, seria onde eu começaria o vídeo, ó. Né? Muito trabalho. Pode olhar pro retrovisor da moto. Que a caixa tá aí na moto, tá? Deixa eu botar essa minha cabeça pra cá. Pode olhar aí pelo retrovisor que a caixa tá na moto. Mano, o problema não foi nem a caixa. O tamanho, nada não. É o vento que essa caixa, por ela tá assim, em pé, dá na moto. Eu não conseguia passar de 40 por hora. 35, 30, 40. Não dava. Vi a hora de cair. Os esticadores quase estourando. A moto muito pesada pra um lado e pro outro. A TV nem pesa tanto. Coisa de 20 e poucos quilos. Não dá nem 30 quilos. Mas é o vento. Mano, o vento foi cruel comigo nesse caminho aí. Foi muito sofrido. E todo mundo sem acreditar. Como eu disse a vocês, ela mal passou na minha garagem. Que cabe um carro tranquilo passando lá. Então, velho, é muito grande. Só de tela, tem 1,90m de tela. Então, com a caixa, deve ter uns 2m de alguma coisinha aí. Essa caixa foi tenso de transportar isso, mano. Pode olhar a velocidade no painel, ó. Teve uma hora aí que eu botei mais, ó. Uns 40 e pouco, ó. 40. E aí foi onde eu mais senti, ó. Aí eu fiquei, caramba, não tem como não. Aí eu botei a mão no esticador que eu tinha colocado. Porque não tinha condição, ó. Eu tô com a mão direto no esticador. Pode ver que não tá no meu punho aqui a mão. Justamente por conta disso. Mano, foi muito pesado. Foi muito difícil levar isso. Aqui na frente eu ainda vou... Vou bem devagarinho, ó. Porque... Aí eu parei aqui pra olhar os esticadores, ó. Tinha um já rompendo, ó. Vou até pausar aqui, ó. Esse esticador tá rompendo aí, ó. Tá vendo? Ele é revestido. Ele já tá praticamente rasgado, ó. Já atorou um lado ali dele, ó. Borrachinha. Eu mostro. E o painho foi comigo, tá? O painho ficou com pena de eu ir sozinho. E foi me dando uma retaguardazinha. Porque eu não consegui usar os retrovisores. Então, pra trocar de faixa, algo do tipo, eu não... Eu não conseguia. E o painho sempre adora as resenhas comigo. Ah, sabe por que você não pegou um frete? Mano, eu queria gravar pra vocês. Mostrar que é possível, tá? Eu vejo a galera transportando umas coisas bizarras de moto aí. E eu queria mostrar que eu também conseguia. E a equipa me ajudou, ó. Então, olhou direitinho e tal. E foi embora. Ó, essa é a pior parte, ó. Quando eu ia trocar, tá vendo? De faixa. Ia entrar numa faixa. Porque eu não conseguia ver no retrovisor. E a moto tinha... Ó, esse... Meu irmão. Esse cara aqui chegou a encostar ainda na caixa. Que eu senti a caixa balançando. Ele passou do lado espremendo aí, ó. A mulher olhou na moto sem entender nada. Mano, muita gente me filmou no caminho, ó. Acho que aqui vai mostrar um cara que tava filmando, eu acho. Ó, esse cara aqui tava filmando, ó. Pode olhar aqui no celular dele. Ele passa filmando, ó. Ó. Ele tava filmando, ele pausou ali, provavelmente. E foi um dos vídeos aqui que rodou também, que... Que a galera postou. Aqui é a continuação. Que a GoPro, ela separa os vídeos. Então, aqui a gente vai continuando, ó. Cadê? Tem um cara... Um cara grava mais ou menos aqui, ó. Tem um cara gravando, ó. Nesse carro, nesse ônibus, eu acho. É... Ele gravou. Aqui eu paro novamente, ó. Porque eu não tava aguentando mais. É... Segurar ali atrás. Eu tava com os dois braços. Na verdade, eu peguei os dois esticadores e vesti como se fosse uma mochila. Tá vendo? Eu tô tirando até, ó. Vesti como uma mochila, mas não tava dando, velho. Tava doendo muito o meu braço, ó. Ó, eu mostrando aí. Ó, a roxo. Tava doendo muito, eu não tava aguentando o vento. Eu disse, meu irmão, vou deixar. Porque... Ali que entra trabalhar os esticadores, né? Aqui eu tava forçando muito o meu peito, mano. Doeu muito, muito. De verdade. Pois, ó. Deixa o likezão aí, meu irmão. Deixa o like. Comente. Porque... Foi sofrimento pra fazer esse vídeo pra vocês, viu? Eu ainda perdi o áudio. Fiquei muito triste. Mas aí eu pensei, pô, vou deixar de tristeza, velho. Quando eu perco o áudio. Vou me virar. Vou narrar aqui. Vou fazer o vídeo. E vocês vão ficar por dentro da resenha do que aconteceu. Não vou deixar vocês sem atualização disso. Quem me segue no arroba sabe motovlog. Até viu uma foto ou outra que eu postei dessa resenha. Mas o vídeo, assim, com o que aconteceu, vocês não iam acompanhar. Então, pô, pra mim, o mais importante aqui são vocês. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Aqui foi uma das piores partes. Porque pega muito vento, por ser uma ladeira bem alta. Então, ó. Pegou até um áudio aqui, ó. Um áudiozinho até funcionou aqui. Mas depois para novamente. É... E aí, ó. Aqui também. Aqui foi uma das piores partes. Aqui foi a pior parte. Nessa subida, não sei porquê, veio um vento muito forte de frente. E eu achei que a caixa ia cair. Eu tinha certeza. Vai cair. Vai cair agora. É tanto que eu baixo pra vinte por hora. E eu falo no vídeo. Caraca, vai cair. Vai cair. Vai cair. E eu até boto a mão também no esticador. A minha mão nem tá no guidão. Tentando segurar, mano. Porque não foi fácil. E aqui eu vou continuando. Deixa eu fechar aqui. Consegue mais. Aqui eu dou uma... Outra paradinha pra ver como é que tá. Paião me ajudando. Velho, foi luta. Muita gente passava, ficava olhando, sem entender nada. Filmando. Foi muito resenha, velho. O dia engraçado, mano. Aqui eu tô no bairro de Jaguaribe já. Eu vim dos bancários, já que é onde eu moro. Bancários. Aí passei ali na frente da universidade. Meu cachalo branco. Desci. Peguei ali torre. Jaguaribe. Pra chegar em Cruz das Armas. Onde eu ia bem pertinho da assistência lá. Só que eu fui na casa do amigo meu antes. Ó. Essa mulher tá na minha frente. Eu fico indignado de raiva. Porque quando eu freio, a TV também bate nas minhas costas, tá? Mano. Foi muito tenso. Aqui, pai, eu tinha ido embora já. Meu pai ali, entra na esquerda. Eu disse. Não, pai. Vai. Que aqui já tô encaminhado. Já vi que não vai cair. Não vai dar merda. Então vai-te embora. E aqui eu dispensei, pai. Paiinho. Paiinho foi embora. E eu continuei. Mas muito tenso. Aqui, onde teve outro vídeo que viralizou. Que todo mundo postou isso, meu irmão. Várias páginas postaram. Que foi justamente nesse momento aqui, ó. Vai passar um cara de moto. Meu irmão. Eu parava no sinal. Os caras. Meu irmão, tu é doido, velho. O tamanho dessa caixa, não sei o quê. Foi muito engraçado, velho. A galera brincou muito comigo no meio do caminho. Aqui eu tô até mostrando, ó. Por algum motivo. Ou alguma poeirinha. Alguma coisa. Pegou no microfone. E eu perdi o áudio inteiro, né? Tô até mostrando. Tô até com a GoPro Nova, tá? Comprei uma GoPro Nova aí pra vocês acompanharem. Qualidade vocês estão vendo aí. É da GoPro Nova já. E aqui, ó. Cadê? Vai passar um cara que vai filmar agora. Eu vou até mostrar esse vídeo depois pra vocês. Ó. Tem um aqui do lado. Filmando também, ó. Pronto. Esse cara que filmou. Velho, e... Pronto. Eu vou mostrar o vídeo que ele fez. Deixa eu... Deixa eu deixar isso aqui. Pronto. O vídeo que esse cara fez foi esse que viralizou pra caramba, velho. Todo mundo postou esse vídeo, ó. Toma na botinha, pai. Toma. Xiii, Maria. Carajoso é um homem, papai. É de onde é isso? É. Cara. Mano, esse cara tem um milhão no Instagram aí, mano. Postou esse vídeo. Todo mundo me marcando. Foi uma resenha, velho. Esse foi outro vídeo que eu falei, ó. É, meu amigo. O Brasil tem que ser estudado. Olha lá pra lá na TV. O cara tá levando a 50, pô. Ele até fala que é 50 polegadas, mas nem é. E, mano, foi muito engraçado, velho. Foi muito engraçado esse dia. Muita gente passava por mim. E brincava. E tirava onda. E foi resenha. Aqui é o meu destino final já. Não vou mostrar porque eu tô aí na casa de um amigo meu, na verdade. E de lá é que a gente foi pra assistência que a gente botou no carro dele. Mas é isso aí. É. Não podia deixar vocês sem assistir isso, tá? Sem ver como foi a resenha, como foi a dificuldade de levar essa caixa. Agradecer também a galera aí que fez os vídeos, que fez a resenha, que fez viralizar aí aqui da cidade. E, pô, eu fico feliz, mano. Por isso. Aqui foi o vídeo que eu fiz inicial. Vocês devem ter vídeo aí no começo. E é isso. Pois é. O vídeo fica por aqui. Agradecer a vocês aí. Tenho certeza que todo mundo aí deixou aquele likezão. Deu aquela ajuda, né? Que eu falei que precisava de vocês. E é isso. O vídeo já vai com 10 minutos. Então, eu consegui bater a missão aqui de jogar essa história pra vocês, beleza? E, como eu sempre falo, galera, comentem nos vídeos. Eu sempre respondo todos os comentários, beleza? Ultimamente, eu fiz até um sistema de mandar salve pra vocês. Muita gente cobra salve, manda um salve pra mim, manda um salve pra mim. E eu fiz isso, tá? Um dos vídeos pra trás aí. Dá uma olhadinha aqui. No final do vídeo, eu mandei salve pra galera. E eu queria saber a opinião de vocês nesse vídeo aqui. Eu continuo jogando isso. Os 10 primeiros comentários dos vídeos novos. No próximo vídeo, depois dele, eu boto mandando salve e lendo o comentário de vocês. O que é que vocês acham disso? Comentem aí, beleza? O vídeo fica por aqui. Um forte abraço pra vocês. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se inscrevam aí. Vamos bater 100 mil seguidores, mano. Que sonho. Então, me ajudem aí. Que sem vocês, eu não sou nada. Beleza? Forte abraço pra vocês. Beijo no coração. E fui! Tchau! 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 Tchau!